Olá pessoal, meu nome é Cristiane Simões, eu sou professora de Direito Penal e Direito Processual Penal e eu estou estreando aqui no canal Direito com Elas, a gente vai tratar desses assuntos aqui no canal com vocês. Nesse vídeo de estreia eu resolvi falar para vocês um pouquinho sobre uma das causas extintivas da punibilidade que está prevista lá no artigo 107 do Código Penal, no inciso 4. O inciso 4 prevê a decadência, a prescrição e a perempição. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de decadência e depois a gente vai aprofundar esse assunto aqui no canal. Então vamos lá, decadência então tem a natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. Quando eu falo de causa extintiva da punibilidade, eu estou falando de uma circunstância que faz com que o Estado perca o direito de punir. Então a gente sabe que o Estado tem o direito de punir em concreto toda pessoa que tenha violado uma lei penal. Então a partir do momento que alguém viola a lei penal, surge para o Estado o direito de aplicar uma sanção penal àquela pessoa que violou, que praticou um crime. Esse direito de punir em concreto, ele não é absoluto, ele não é irrestrito. Esse direito, ele sofre, ele pode vir a ser perdido pelo Estado se ocorrer em uma das hipóteses do artigo 107 ou outras também previstas na legislação de forma geral. A decadência está lá no artigo 107 e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Então decadência, então natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade consiste na perda do direito de punir por parte do Estado em razão do decurso do tempo. Mas vamos entender direitinho como é que funciona isso. Primeiro a gente tem que lembrar sobre a ação penal. Então veja só, a gente tem no nosso ordenamento jurídico, a gente tem a previsão de basicamente dois tipos de ação penal. Ação penal pública e ação penal privada. Então dentro da ação penal pública, a gente tem as ações penais públicas incondicionadas, que são da titularidade do Ministério Público e não é necessário se preencher nenhum requisito, nenhuma condição para que essa ação penal seja proposta em face do Poder Judiciário, perante o Poder Judiciário, melhor dizendo, e em face da pessoa que se imagina tenha sido autor de um delito. Agora a gente tem a ação penal pública condicionada e uma das hipóteses, uma das condições que a própria legislação prevê é justamente a representação, que é aquela autorização que a vítima dá para que o Ministério Público exerça a titularidade da ação penal. Então é ainda de titularidade do Ministério Público, porém ele precisa de uma autorização da vítima para propor em face do suspeito da prática de um crime, daquela pessoa contra quem já existem indícios suficientes de autoria, propor então perante o Poder Judiciário a ação penal. De outro lado, a gente tem a ação penal privada e dentro das hipóteses de ação penal privada, a gente tem aquela que é estritamente privada. Como que funciona a ação penal estritamente privada? É aquela hipótese em que o Estado, por questões de política criminal, deu para a própria vítima a titularidade da ação penal. Então, ou a vítima, ou se a vítima não estiver mais presente, então o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, também podem ser titulares da ação penal privada, mas por uma questão de política criminal, o Estado entendeu que essa ação não seria de titularidade do Ministério Público, mas sim da própria vítima. E a gente tem a ação penal privada, subsidiária da pública, que é aquela hipótese em que o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia no prazo legal e aí surge então para a vítima o direito de exercer o direito de ação no lugar do Ministério Público, subsidiariamente ao Ministério Público. Muito bem, a decadência, ela é uma causa extintiva da punibilidade porque ela atinge justamente esse direito de ingressar com a ação penal. Ou seja, a gente tem um prazo, a vítima tem um prazo para se quiser oferecer ação penal, ingressar com a ação penal. E este prazo é um prazo decadencial. Superado esse prazo, não há mais a possibilidade de se propor a ação penal ou de se apresentar à representação e aí, portanto, não havendo ação penal, não haverá o devido processo legal e sem o devido processo legal o Estado não vai poder impor uma sanção penal àquela pessoa que tenha violado a lei penal. E é por isso que o Estado, então, perde o direito de punir. Esse prazo decadencial, ele incide sobre a ação penal privada, sobre a ação penal privada subsidiária da pública e sobre o direito de representação nas ações penais públicas condicionadas à representação. Então, o prazo decadencial incide sobre a representação, sobre a queixa crime, tanto na ação penal estritamente privada como na ação penal privada subsidiária da pública. Esse prazo é um prazo de seis meses. A contada onde, Cris? A contada data em que se tenha conhecimento de quem seja o autor da infração penal. Então, não é a partir da data do fato. Diferente da prescrição, não é a partir da data do fato, é a partir da data em que se toma ciência de que um crime ocorreu e de quem tenha sido o seu autor. Esse prazo de seis meses é um prazo penal, conta-se de acordo com o artigo 10 lá do Código Penal. Então, inclui-se o dia do começo e é um prazo que não se prorroga para o próximo dia útil subsequente. Então, seis meses na ação penal privada, seis meses a partir do momento em que se sabe quem é o autor do crime e na ação penal privada subsidiária da pública, seis meses a partir do término do prazo do Ministério Público para oferecer a denúncia. Qual que é esse prazo? Cinco dias se o réu estiver preso, quinze dias se o réu estiver solto. E na representação, a gente segue a mesma regrinha lá da ação penal estritamente privada, seis meses a contada data em que a vítima tem ciência de quem é o autor. Então, para começar, está aí, só o comecinho de decadência. A gente volta a falar de causa extintiva da punibilidade no próximo vídeo. Um beijo para vocês!